T.O.S MC mais alto na voz Contariano é estatística, tá ligado? T.O.S Tô no plantão da boca, de moletão e toco Do nada a bala voa, mas eu quero é que se foda Só sei que a vida é louca Tô no plantão da boca, de moletão e toco Do nada a bala voa, mas eu quero é que se foda Só sei que a vida é louca Tô cheio de ódio, boladão, mas um dia no plantão Tem que ser na risca, ser pinó pode dar mole não Bem cheiroso e bem arrumado, o cabelo tá na régua De Glock e meia dois, embolando mais a meta Doze horas eu tô na infra se passar da barricada Antes que tu chegue nela já tomou chuva de bala Temos também ponto trita, pistola, fuze e granada Fé em Deus também na vida e colete a prova de bala Arbit vem lá da sul, no centro da zona oeste Bebe whisky, fuma can que dá pra tropa E se tiver pó de vitamina Da norte da Baixada Fluminense Que a tropa te patrocina é só rajada arremeter Tô no plantão da boca, de moletão em toco Do nada bala voa mas eu quero é que se foda Só sei que a vida é louca A vida é louca Tô no plantão da boca, de moletão em toco Do nada bala voa mas eu quero é que se foda Só sei que a vida é louca A vida é louca 20 gramas de skate na mesa pra nós fumar Comemora, pega o lança, começa a jogar pro ar Nós é o treche que tem, mulher em qualquer lugar Jacaré, manguei, Mandela, B2, traje, arará Tô fazendo mais dinheiro que o Neymar e o Bill Gates De patrão eu tô em casa, só jogando videogame Colhação de Porsche, Ferrari e Jeep, Renegues Mas se os alemão brotar, é a Estela Vista B Tô no plantão da boca, de moletão e toco Com nada bala boa, mas eu quero que se foda Só sei que a vida é louca A vida é louca Tô no plantão da boca, de moletão e toco Com nada bala boa, mas eu quero que se foda Só sei que a vida é louca A vida é louca A vida é louca, a vida aqui é só uma passagem Vários aí pensando que nós era otário E morreu porque pensou que maneira era malatário 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 A vida é louca, mas eu quero que se foda